Olá, sejam muito bem-vindos. As vendas de Natal movimentam a economia e devem ultrapassar mais de 23% comercializado no ano passado aqui no Distrito Federal. A projeção é de 830 milhões de reais de movimentação financeira. E para falar desse cenário, da reação do comércio e das perspectivas para o ano que vem, recebemos José Aparecido, da Costa Freire, presidente da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal. Seja bem-vindo aqui ao canal Empreender. É um prazer estar aqui e falarmos de boas coisas, de boas notícias, que é melhorar a economia e gerar emprego. E são números que surpreendem, presidente. A gente vê a reação do comércio que explica esse otimismo agora, apontando aí uma projeção de crescimento de 23%, quase 24% nas vendas dessa data importante que é a do Natal. O Natal é a melhor data de venda e todos os anos, em todos os setores, gera muita venda, gera muito imposto, gera muito emprego, melhora a economia local e também em todo o Brasil. Então, nós estamos no primeiro final de ano que não se fala mais em pandemia. Então, ano passado ainda falava um pouquinho, mas esse final de ano já não se fala mais e temos a inflação baixa, a taxa selic está sendo reduzida. Então, com a redução dos juros também, o empresário fica mais otimista e tem mais intenção de investimento. E isso faz com que o mercado fique mais aquecido. E a consequência é também o aumento de emprego, porque tem um aumento importante na economia e para quem está de olho no mercado de trabalho, que são aquelas vagas que abrem com o aquecimento das vendas no Natal. Muita gente chama de desembristas, aqueles que recebem o emprego temporário e depois podem, inclusive, permanecer. Qual é a perspectiva para este ano, presidente? A expectativa é que sejam geradas aproximadamente 4.300 vagas de emprego temporário e o melhor de tudo isso é que os empresários pretendem que no quadro entre 10% e 20% se tornem funcionários efetivos. Então, é importante que essas pessoas que estão sendo contratadas nas vagas temporárias, que elas façam uma pequena qualificação, uma atualização de 20 horas e que tenha muita disponibilidade de tempo, que procure sempre o emprego também nos locais mais próximos das suas residências. São pontos importantes. A disponibilidade de tempo hoje é uma das principais características na hora da contratação. Nós temos um mercado amplo, onde as empresas querem funcionar mais tempo, funcionar em domingos e feriados, então é importante que sempre tenha disponibilidade de tempo, que tenha boa aparência e faça qualificação. Atualização de qualificação no mundo digitalizado que nós vivemos, no mundo digital, isso é de extrema importância, mas a gente acredita aí que vai ser um final de ano muito bom para quem está procurando emprego, porque emprego é o que dá dignidade para o cidadão. Quando o cidadão levanta e ele não tem aquela perspectiva de trabalhar, ele fica muito triste porque ele não tem uma data certa, não tem um valor certo que ele vai poder alimentar a sua família. Presidente, agora o senhor tocou num tema que é fundamental, que é necessidade de qualificação. A gente está falando justamente de 4.300 vagas que se abrem só no Distrito Federal, nessa época do ano, porque é importante estar qualificado e onde esse trabalhador pode buscar qualificação? Há oportunidades, por exemplo, no Sistema S? Sim, nós temos o SENAC, que é o Serviço de Aprendizagem Comercial, que é o braço de aprendizagem do setor de comércio de bens, serviços e turismo. E é importante, nós temos cursos abertos aí de 20 horas, 24 horas, 40. Então é importante que faça uma qualificação rápida, uma atualização, para que vá ao mercado de trabalho bem atualizado do que deve fazer numa entrevista, como deve se portar para ser contratado. E está bem atualizado. Isso é sempre importante para a contratação, para conseguir um emprego, mesmo que seja um emprego temporário. E quando o temporário se esforça, ele tem uma grande oportunidade de se transformar em um emprego definitivo. Agora, presidente, a gente estava falando dessa perspectiva do fim do ano, e é uma perspectiva importante aí, com aumento de 24%, cerca de 24% do crescimento de vendas, mas como conseguir projetar já, por exemplo, o ano que vem? Quando passa o Natal, já vem aquele período de vendas para escolas, os alunos, mexe com o mercado de papelaria. Como é que a gente pode projetar já o início do ano que vem? No início do ano, a gente tem a queima de estoque do que se sobrou do Natal. Esse é o início. E aí eu posso falar bem de papelaria e livraria, porque eu sou do setor. Então, é um mercado também, um mercado aqui no Distrito Federal, que aquece bem no início do ano, até em função também de um programa que tem do governo, do CME, do Cartão Material Escolar, que coloca aí no mercado cerca de 30 milhões de reais para atendimento desse programa muito importante para a educação. Então, isso acaba fazendo com que as papelarias e livrarias mantenham boa parte dos colaboradores que são contratados no final de ano temporários, que eles estendam um pouco mais e trabalhem até fevereiro, março e alguns até sejam efetivados também nas vagas. Então, o mercado do Distrito Federal é um bom mercado e nós esperamos que realmente 2024 seja um ano muito bom, nós temos aí boas perspectivas em relação a essas efetivações de emprego, mas também uma boa perspectiva econômica. Mas o que nós precisamos é de segurança jurídica, porque o empresário, quando ele não tem segurança jurídica, ele fica também um pouco receoso em investir. Então, é importante que a gente tenha segurança jurídica para que possa gerar emprego e renda. O senhor toca no ponto estratégico, a gente acabou de ter uma decisão aí que teve muita repercussão, que é sobre trabalho aos feriados, mudança de entendimento, uma portaria do Ministério do Trabalho que estabelece a necessidade de convenções coletivas, a presença lá do sindicato e o mudo uma lógica antes que permitia um acordo ali entre o empregado e o empregador. Como isso dificulta e qual insegurança que traz medidas como essas aí anunciadas recentemente? A falta de segurança jurídica. Nós já tivemos aí mobilização na Câmara Distrital, no Senado, na Câmara Federal. Tivemos também liminadas já concedidas em termos de voltar à regra normal, até porque nós temos serviços essenciais que não podem ser interrompidos. Então, é uma insegurança jurídica, isso é ruim, porque ao invés de a gente estar fazendo investimentos para gerar emprego, a gente tem que ficar fazendo investimento, gastando tempo para derrubar a portaria. Nesse caso aí é a portaria 3665, que ela diz que tem que ter acordo coletivo. Muito embora a Lei 13.467 de 2017, ela fala que o legislado prevalece, o negociado prevalece sobre o legislado. Então, a Fê Comércio, ela sempre orientou que seja inserido nos acordos coletivos, nas convenções coletivas, essa questão dos trabalhos aos domingos e feriados. Então, quem tem convenção coletiva não vai enfrentar muito problema, mas quem não tem, quem tinha esse acordo ali só da empresa com o empregado, vai enfrentar dificuldade e isso causa uma repercussão negativa no mercado, num momento tão importante que é a geração de emprego, o momento de expectativa de boas vendas para o final de ano. Então, não é um momento, eu entendo que essa portaria foi editada num momento muito inoportuno, porque acaba esfriando um pouco o ânimo do empresário em termos de investimento para o final de ano. Agora, presidente, a gente falou de datas estratégicas como o Natal, também queima de estoque depois, venda de material escolar, são todas datas estratégicas. Eu sei que o Instituto Fê Comércio sempre faz pesquisas, são interessantes para a gente entender e pegar o termômetro do nosso mercado. E tem alguns itens, até interessante a gente trazer aqui, ticket médio, também preferências do consumidor ou aquelas apostas do setor de comércio. O que a gente tem de perspectiva para este ano? Na hora de fazer ali a compra do presente, o consumidor deve gastar em torno de quanto? Quais são as preferências aí desse momento? Esse ano a gente não vai ter um aumento muito grande do ticket médio, em torno de 0,5%. O ano passado era R$ 343, esse ano é R$ 345, então não tem um aumento muito grande, até porque a gente teve um ano aí com inflação baixa, não tivemos aumentos significativos, a moeda, a cotação cambial também permaneceu aí bem estável, então não tivemos grandes turbulências, porque quando você tem uma variação cambial muito grande, os produtos importados eles acabam ficando muito caros, né? E nós temos uma tradição no Brasil que é sempre calçados, bolsas, roupas, perfumes, cosméticos, brinquedos e entrou muito também hoje a parte de eletrônicos, né? Mas a parte de eletrônicos, por ser um produto mais caro, ele ainda não atingiu um patamar acima de 10%. Nessa pesquisa ele atingiu 8,8%, né? E você tem itens lá de ponta que está aí na faixa de 34% em termos de compra, preferência de compra. Mas os eletroeletrônicos estão entrando nessa preferência de compra dos consumidores e à medida que o preço deles também vão reduzindo, vai aumentando a perspectiva de compra para presentear com eletrônicos também. São informações importantes, pesquisas, projeções, a gente está falando de retomada do comércio, principalmente aqui no Distrito Federal, com essa perspectiva de aumento nas vendas em quase 24%, mais de 23% aqui no Distrito Federal, com uma projeção de retomada importante. A gente vai um rápido intervalo, volta mais para esmiuçar esses números, trazer mais novidades para você aqui no canal Empreender. Não saia daí, voltamos em seguida. Voltamos com a entrevista, hoje com foco voltado para o comércio, retomada do comércio. A gente está trazendo números aqui importantes e perspectiva de crescimento do comércio aqui no Distrito Federal, mais de 23% nessa data importante do Natal. E falávamos também da importância da qualificação profissional em função de oportunidades que vão se abrir nessa época do ano. Estamos recebendo o José Aparecido da Costa Freire, presidente da Fê Comércio DF. E quando a gente fala de qualificação, quais são as novas oportunidades que vão surgir no cenário aqui do Distrito Federal, por exemplo, de aprendizagem comercial? Já para 2024, está no nosso portfólio, o Distrito Federal, dos 27 unidades da Federação do Brasil, está lançando aí o curso de hotelaria, o curso de frentista, também de posto de gasolina, que é extremamente importante. E também vamos continuar trabalhando por categoria. Então, os sindicatos, eles nos procuram e falam quais os custos que eles estão precisando de funcionários e nós vamos trabalhando. Nós temos uma perspectiva aí para 2024 de 7 milhões e 300 mil hora-aula em termos de qualificação. E o que é mais interessante, para eu dizer, é que 66,67% dessa quantidade de hora-aula que nós vamos ter para 2024 é gratuito, faz parte do nosso PSG. Então, mesmo a população mais carente, as pessoas que não têm condições de pagar um curso, ele pode usar o PSG, pode usar a gratuidade e se qualificar para entrar no mercado de trabalho. Agora, interessante esse contato com os sindicatos, até para entender qual é a demanda necessária de cada região, eu já ouvi até falar que tem alguns cursos, antes de terminar o curso, aquela turma já está toda comprometida com o mercado, ou seja, tem lá até 100% de inserção no mercado em função da demanda. Como identificar essa demanda, inclusive para o região, olha, região X precisa mais de padeiros, a outra de costureiros, a outra, inclusive, dessas novas áreas, como hotelaria, frentistas, como identificar essas demandas? A FEComércio tem 27 sindicatos filiados, são 27 ramos de atividade diferente. Então, os sindicatos nos levam a essas demandas e nós, quando nós não temos esses custos nos nossos portfólios, a gente procura colocar e atender essas demandas dos sindicatos. Por exemplo, o Distrito Federal tem uma área muito forte, que é a área de gastronomia. Quando você faz uma formação de pessoas na área de gastronomia, geralmente, quando você forma, aquelas turmas não conseguem atender o número de vagas que tem disponíveis no mercado. Então, é muito raro você hoje fazer uma formação de alguém em gastronomia e essa pessoa sair desempregado. Geralmente, ele sai empregado. Até interessante, porque esse sindicato é o Sindobar, que é o sindicato de bares e restaurantes, geralmente, ele fala, olha, nós temos 60 vagas. Aí, nós estamos formando 40, 42. Então, já sai todo mundo empregado. Então, no Brasil todo, há essa necessidade de fazer qualificação. Porque hoje, nós temos uma mão de obra muito ruim. Então, é muito importante que haja qualificação. E o mercado necessita de pessoas atualizadas. No mundo digital, você precisa estar sempre se atualizando. E os cursos de aprendizagem comerciais, os cursos curtos, né? De pequenas horas aí, 20, 24, 40 horas, são cursos importantes para que sejam atualizados. E a Fê Comércio tem procurado atender os sindicatos que nos procuram, essas demandas. E isso, de dois anos para cá, tem melhorado muito a capacitação desses colaboradores que vão para o mercado de trabalho. Agora, isso é importante lembrar, e para quem está nos acompanhando e precisa, né? Que há muitas oportunidades e oportunidades de graça para quem quer se qualificar e quer ingressar no mercado de trabalho. Para ingressar no mercado de trabalho, tem que ter a qualificação. Agora, vamos falar também de uma qualificação que é importante aí, pensando numa área social, que é a qualificação de detentos aqui no Distrito Federal. Porque eu sei que há programas para qualificar pessoas que estão lá internadas, que estão lá em presídios. Qual é a oportunidade que pode se abrir? Nós fizemos um acordo de cooperação com a Secretaria de Assuntos Penitenciários aqui do Governo do Distrito Federal. E só no segundo semestre de 2023, nós vamos qualificar 1.600 presos e presas. Já para 2024, a tendência é que chegue a 3 mil. E esses presos também, eles podem ser aproveitados até internamente, quando eles têm uma capacitação. Por exemplo, em curso de padeiro, se você tiver uma padaria lá dentro da Papuda, esse preso pode até ser aproveitado para trabalhar dentro da própria Papuda. Então, é um trabalho social muito importante que o Sistema S do Comércio faz, através do Senac. E a nossa intenção é ampliar. Pode ser importante falar, porque há muitas vezes uma compreensão equivocada, que o preso, enfim, não tem interesse, mas os números mostram e a procura mostra que há essa adesão no sistema carcerário. Os próprios presos querem a qualificação, até porque isso também tem, como o senhor estava lembrando, muitos benefícios para eles, até para redução de pena. É, o preso fica 24 horas sem fazer nada, ele não tem o que fazer. Então, se você oferece algo que possa qualificar, eles vão fazer adesão. A adesão foi muito boa. Por quê? Porque quando ele sai ali, que ele cometeu o seu erro, ele cumpriu a sua pena, ele quer ser reinserido na sociedade. Mas aí ele sai já com esse rótulo de ex-preso. E ainda ficam determinados anos aí presos, sem ter contato com esse mundo digital que nós temos. Então, há uma necessidade que ele se atualize. Esse é um trabalho social extremamente importante. E sempre eu gosto de frisar que o sistema S não tem dinheiro público. Muitas vezes a gente vê falando aí que vai cortar dinheiro público do sistema S. Não há dinheiro público. O dinheiro que tem no sistema S é um dinheiro que o empresário deposita compulsoriamente. O governo apenas faz a arrecadação, cobra 3% e faz o repasse para o sistema S. Então, não há dinheiro público. Nós prestamos serviço com o dinheiro do empresário. E aqui no Distrito Federal, eu sempre falo, nós temos que mostrar para o empresário, prestar muito serviço, mostrar para ele onde o dinheiro que ele paga está sendo investido. E, graças a Deus, a gente tem conseguido aqui fazer um trabalho bem interessante. Nós assumimos, em 26 de agosto, o sistema S aqui local, nós tínhamos 179 mil credenciados no Sesc. Hoje, nós temos mais de 500 mil credenciados. São comerciários, são empresários e também o público geral com seus dependentes. O SENAC, hoje, como já disse aí na faculdade, tem mais de 1.500 alunos matriculados. Cursos com valores muito acessíveis para a população. Porque muita gente, às vezes, não estuda porque não tem condição de pagar. Então, nós cobramos um valor bem baixo. A qualidade dos nossos serviços são muito bons. Então, o sistema S está em mais de 2.300 municípios brasileiros. E presta um serviço que, muitas vezes, é onde o governo federal, o governo estadual ou municipal não consegue chegar. Nós chegamos, qualificamos, fazemos o trabalho social. O Sesc tem o Mesa Brasil, que agora é Sesc Mesa Brasil, porque muita gente pensava que esse programa era um programa de governo. Então, nós mudamos agora, a partir de agora vai se chamar Sesc Mesa Brasil. É a identificação do Sesc primeiro. É um programa social que existe há 19 anos. O maior programa alimentar do Brasil. Só aqui no Distrito Federal, esse ano, nós já distribuímos mais de 150 mil toneladas de alimentos para instituições cadastradas, às vezes as pessoas falam, de onde que vêm esses alimentos? Eles vêm das empresas conveniadas que fazem a doação. Nós coletamos em supermercados, em verdurões, enfim, várias empresas que fazem doação. Nós selecionamos esses produtos e fazemos a doação para entidades cadastradas. Então, às vezes, você tem uma fruta, uma verdura, que ela não tem mais condições de ser comercializada, mas ela está em condições de ser consumida. E aí, nós fazemos a seleção desses produtos e encaminhamos para as instituições carentes, que precisam disso, e alimentamos muitas famílias. Na pandemia, foi o programa alimentar mais importante do Brasil, que salvou muitas e muitas vidas fazendo distribuição de alimentos, inclusive de refeições. E é importante que as pessoas conheçam. Agora, presidente, o senhor citava alguns números importantes, por exemplo, do SESC. Passou de 179 mil para 500 mil credenciados. E até é importante lembrar que o SESC lhe oferece um ramo de serviços e oportunidades que vão de saúde, educação, mas até a cultura, esporte. E há uma possibilidade, inclusive, para quem não é comerciário, para quem não é credenciado, quais são as oportunidades hoje que estão disponíveis no sistema, inclusive para quem não está lá no hall de comerciário. Na verdade, nós atendemos credenciados, seja ele público ou geral, que a gente chama, quem não é comerciário ou comerciário. Nós temos duas tabelas. Tem uma tabela comerciário, que tem lá os descontos especiais para quem é comerciário, para quem trabalha nas empresas de comércio de bens, serviços e turismo, mas também atendemos a população geral. Mas mesmo para a população geral, os nossos valores, os valores que nós cobramos, são valores infinitamente inferiores aos valores de mercado. Então, hoje, o público geral, ele procura o SESC, porque é também um valor muito baixo. Mas nós temos um programa que nós criamos em novembro de 2021, chamado Fê Comércio Mais Perto de Todos, que é uma ação social que nós fazemos ela, em 2023, nós fizemos seis. A partir de 2024, nós vamos fazer sete. E o detalhe é que nós vamos ampliar. Nós atendemos, nessas ações do Fê Comércio Mais Perto de Todos, sábado, de nove às dezesseis horas. Agora, nós vamos ampliar, vamos passar a atender sexta e sábado. Então, já estamos identificando aí as cidades que nós vamos fazer em 2024 e faremos dois dias. Nós já atendemos, em 19 ações dessas que nós fizemos aí, de 21 para cá, mais de 75 mil pessoas, com todos os serviços do SESC, do SENAC, do Instituto Fê Comércio, gratuito. Porque nessa ação, que é uma ação social, nós não cobramos nada. Vai o SESC com odontologia, com a parte de cultura, com a parte de credenciamento, vai o SENAC com corte de cabelo. Enfim, com todos os serviços que nós temos, nós prestamos gratuitamente para a população. E, quando a gente fala, atendeu mais de 75 mil pessoas. Mas, essas pessoas não têm limitação da quantidade de serviços que eles podem ser atendidos. Então, muitas vezes, essas pessoas, numa ação dessa, têm cinco, seis atendimentos. Então, nós calculamos que nós já chegamos bem próximo de 500 mil atendimentos nessas 19 ações. E 2024 vem aí e nós esperamos continuar com esse programa social, que é de extrema relevância, é um exemplo para os outros 26 estados do Brasil, porque é um programa social muito importante. E, mais importante, é que mostra o que é o Sistema S, a qualidade do Sistema S e o que o Sistema S tem a oferecer. E, por isso, que a gente conseguiu aumentar muito esse número de credenciados. São dados importantes, significativos. Olha, presidente, a gente falou aqui, em cerca de meia hora, de perspectivas do comércio, aumento aí considerável de 23% até quase 24% da movimentação financeira no comércio. Aqui, no Natal, essa é a projeção, é uma projeção importante. Também de novidades do sistema, como novas ofertas aí de qualificação profissional e também oportunidades no sistema do SESC. Eu quero agradecer, presidente José Aparecido da Costa Freire, presidente da Fê Comércio, e deixar convites para novas entrevistas aqui no Canal Empreender. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço e eu só esqueci de citar aí que nós estamos abrindo, nós abrimos recentemente uma unidade do Senac São Sebastião, abriremos no próximo dia 23 uma unidade em Braslândia. O SESC está abrindo uma unidade na 712 Norte, uma unidade no Núcleo Bandeirante e vai para a sua sede própria administrativa em 2024. Então, esse é o SESC, o Senac, DF, prestando serviço para a população e procurando melhorar cada vez mais, que é o trabalho social e o trabalho de aprendizagem que nós temos que fazer para o comerciário e para a população em geral. Então, coloque na agenda, coloque na agenda novas oportunidades em diferentes regiões aqui do Distrito Federal. Quero agradecer ao presidente e também a você que acompanhou aqui a entrevista no Canal Empreender, também já deixar convites para as novas entrevistas aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima!